Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Seja bem-vindo, está no ar o programa Pai Eterno Bom dia para você que está em comunhão conosco nesta manhã Juntos compartilhamos a nossa fé E hoje no programa Pai Eterno a gente mostra que tem novidade nas obras sociais edentoristas Dá uma olhada Música O Centro Educacional e Capacitação de Apoio ao Menor, o SECAM Que fica em Trindade Funciona há dois anos em um local alugado A obra social redentorista, apoiada pela AFIP Atende jovens e adolescentes entre 10 e 17 anos em situação de risco No local, eles realizam diversas atividades esportivas, artísticas e pedagógicas A boa notícia é que o SECAM vai ter um novo espaço Que fica ao lado de outra obra social redentorista, o SESP A construção já começou E nós do programa Pai Eterno estamos acompanhando todas as melhorias nas obras sociais E para falar mais sobre essa construção, quem está aqui comigo é o Frater Reinaldo Tudo bem, Frater? Tudo bem, Douglas? É uma alegria estar aqui com vocês É uma alegria estar com você, devoto do Pai Eterno, aqui neste programa dedicado a você Frater, explica pra gente essa história Por que surgiu essa ideia de construir uma sede para o SECAM? Douglas, o SECAM já existe há dois anos e funciona em um espaço alugado aqui em Trindade Na região, aqui na saída para Nazário E nós resolvemos proporcionar um ambiente melhor, mais adequado a esses jovens, a esses adolescentes Que vêm até nós para fazer todo o trabalho de prevenção ao uso de drogas por meio do esporte E essa construção visa isso, com a quadra coberta, com a piscina Possibilitar a esses jovens um melhor atendimento Nas atividades expostivas que eles vêm fazer dentro do SECAM Como você disse, o SECAM auxilia jovens e adolescentes Como vai ficar esse espaço aqui para que esses jovens aproveitem bem? Olha, esse espaço vai ser muito adequado para que eles possam desenvolver na área expostiva Por meio da quadra coberta poliesportiva, onde eles vão poder realizar diversas atividades A piscina que está sendo construída logo aqui em cima também Onde eles vão poder fazer natação, hidroginástica Esse espaço onde nós estamos, que vai funcionar o auditório Onde eles vão poder fazer teatro, dança Enfim, diversas atividades dentro desse espaço Visando uma melhor qualidade, um melhor atendimento para os jovens do SECAM O que já foi feito até agora? Nós já fizemos aqui a terraplanagem, o trabalho de topografia, de demarcação E a retirada e remoção de terra Esse trabalho básico da terraplanagem Estamos agora na etapa da fundação Onde estamos cavando os buracos para poder fazer a base do alicerce Para dar início à construção Depois disso, qual é a próxima etapa? Aí é a etapa que a gente consegue ver com os olhos Essa primeira etapa a gente quase não vê o trabalho que é realizado Porque é tudo para baixo da terra Na segunda etapa já é a da edificação mesmo De levantamento das paredes, da construção da quadra, do auditório e da piscina A intenção de trazer o SECAM para cá é para quando? Estamos desejosos de que essa construção fique pronta em fevereiro Para que encerrando essas atividades, agora em dezembro Temos o período de férias Que após esse período, em fevereiro Todos os jovens e adolescentes do SECAM já possam estar aqui Desfrutando desse espaço maravilhoso que está sendo construído pensando neles E essa obra também acontece graças à ajuda, ao auxílio dos filhos e filhas do Pai Eterno Que fazem parte também da AFIP A ajuda dos filhos e filhas do Pai Eterno Membros associados da AFIP é de fundamental importância Para que nós possamos realizar esta obra Então você que ainda não é membro desta família de amor Associe-se já Torne-se um membro evangelizador da AFIP E leve alegria aos corações de milhares de jovens e crianças Que vêm até as nossas obras sociais E podem encontrar um espaço aconchegante e acolhedor Seja um membro evangelizador e faça parte dessa história conosco Esse foi o Frater Reinaldo E este lugar aqui é onde provavelmente no ano que vem Vai estar instalado o SECAM O SECAM Muito obrigado, Frater Muito obrigado, Douglas Muito obrigado a você que nos acompanha no programa Pai Eterno Até a próxima O fim de semana está chegando E junto com ele os filhos peregrinos do Divino Pai Eterno Vamos acompanhar agora as caravanas que estarão em Trindade De Santa Catarina, Barra Velha, Florianópolis e Joinville De São Paulo, Monte Alto, Ribeirão Preto e Palmital De Minas Gerais, Juiz de Fora e Araguari Também em Brasília, no Distrito Federal Cuiabá, no Mato Grosso E João Pessoa, na Paraíba Você que está de malas prontas para a Casa do Pai Não deixe de enviar o nome da cidade e do estado Para o e-mail contato Arroba paieterno.com.br Agora a gente faz uma pausa bem rápida No próximo bloco você não pode perder mais um episódio Da Turminha do Pai Eterno Fique conosco A AFIP tem sempre uma mensagem de esperança e fé Você pode acompanhar as missas, novenas e Santo Terço Pelo rádio, televisão e site www.paieterno.com.br Pelo portal você fica por dentro das notícias Além de acender a vela com sua intenção No youtube.com.br Você acompanha as homilias do Padre Robson Os vídeos institucionais Sem contar as novidades do programa Pai Eterno E as aventuras da Turminha Faça parte também desta família de amor Associação Filhos do Pai Eterno 62-3506-9800 Nós já estamos de volta Obrigada por continuar conosco Chegou a hora de acompanhar A construção da nova Casa do Pai Esta semana o Mãos à Obra está Tirando dúvidas sobre o projeto E a construção deste novo templo Eu quero saber se tudo que tem na maquete Vai ter no novo santuário Essa maquete é realmente O que será o novo santuário basílica Ela compreende os estacionamentos A praça Terra, que é a praça da acolhida A praça elevada E a igreja propriamente dita A proporção é real Ao que será executado Participe você também Dessa obra de evangelização E se associe na AFIP Para isso, basta entrar em contato Através do número que aparece aí na sua tela 0 operadora 62-3506-9800 Ou acesse o nosso site www.paieterno.com.br Agora chegou a hora da turminha do Pai Eterno Vamos acompanhar juntos com essa galerinha Padre, hoje o senhor vai contar Como o medalhão virou imagem Sim A casa do Constantino e da Ana Rosa Se encheu de graça e visitantes Que tanto de gente Como eles faziam para ver o medalhão? Era difícil mesmo Aí o casal teve a ideia De encomendar uma imagem Ah, esse só pode ser o Veiga Vale Escutor lá de Pirinópolis Ele era um grande artista E foi inspirado pelo Espírito Santo A fazer esta bela imagem É uma belezura mesmo Constantino gostou tanto da imagem Que deixou seu cavalo ali Como forma de pagamento Se a imagem foi feita em Pirinópolis Como foi que ele fez Para voltar para casa? Ele voltou a pé Tadinho Foi de Pirinópolis a Trindade Andando Ele deve ter ficado com os pés doendo Já estou até imaginando Seu Constantino com a imagem nas mãos Andando e rezando Então ele foi o primeiro Romero Ai Com certeza Sua caminhada comoveu várias pessoas E a fé os uniu em Romaria Vixe, então a casa dele e a capelinha Já estavam pequenas Para caber tanta gente É bem por aí Outro dia eu conto mais Sobre os santuários do Divino Pai Eterno Pra você meu irmão e minha irmã Um fim de semana abençoado Com muita paz e alegrias Esteja sempre em sintonia com o Pai Eterno E não se esqueça de estar com as pessoas que você ama Grande abraço E até segunda-feira Tchau, tchau Sou operário Na obra do Pai Eterno Eu faço parte Desta família de amor Minha missão É evangelizar E ajudar na construção Da nova casa do Pai Viva 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 Com fé Este é moderno Nós somos filhos O Divino Pai Eterno Viva, viva com fé este moderno Nós somos filhos do Divino Pai Eterno Gente do leste ou oeste Do centro, do sul ou do norte A fé no coração do povo Pulsa cada vez mais forte Irmãos de todo o Brasil Têm um coração fraterno E se sustentam na fé Do Divino Pai Eterno Viva, viva com fé este moderno Nós somos filhos do Divino Pai Eterno Viva, viva com fé este moderno Nós somos filhos do Divino Pai Eterno Viva!